Os organismos internacionais que determinam toda a economia de um país, que fazem o que querem, não são democráticos. Como é que podemos contentar-nos, satisfazer-nos com esta democracia política que só nos permite quitar um governo e pôner outro, porquê que a gente não se dá conta disto, e porquê que os políticos não têm a valentia de um dia chegar a la tribuna e dizer, caríssimos concidadanos, venimos a fazer aqui uma confecção sincera, é que nós não governamos, estamos aqui porque somos os comissários dos senhores que estão na riva, que se chamam, que têm nomes, e agora aqui uma série de nomes de grandes transnacionais, indirectamente, claro, que não estou dizendo que eles estão no serviço de tudo isso, mas o mundo funciona desta forma. Os políticos foram como foram, entre outras coisas, porque o povo se conformou, porque disse, bom, é que talvez que seja a única solução, e pouco a pouco nos vamos dando conta de que a capacidade de participação dos cidadãos, em lugar de impulsar, dizer, que a democracia, como eu lhe disse antes, não é que te contem, é que te tenham em conta, que é muito distinto, verdade? A democracia que há atualmente no mundo, é que não me a acredito, porque é uma mentira, é uma mentira, o voto gratis não existe, é uma mentira, que quando vamos a votar, vamos a votar para nada, por uma razão que estamos votando para gente que não tem nenhum poder para mudar as coisas. Depois de votar, a maioria dos povos quedam em um estado de indefensão jurídica, legal, frente à decisão. E decidiram que se vá à guerra. Se a condição para manter-se no poder é obedecer, acatar o que desde a riba chega, então eu diria que não vale a pena. Aqui, o problema é que, efetivamente, queremos, mira, para eu querer dizer outra coisa, essa ideia de que cada vez que chega uma outra pessoa, e que parece que as coisas podem, ocorreu incluso, ocorreu con Clinton, imagina-me, ocorreu con Kennedy, ocorreu incluso con o senhor Tony Blair, que, assim, os socialistas, sobretudo, encantados com tudo isso, ocorreu com Lula, está ocorrendo com Chávez, se imaginou que poderia ocorrer com Kirchner, se criou que podia, em Chile, com Ricardo Lagos. E não quero dizer que cada um deles não haja, não haja, não haja, o que podia. Mas o problema está aí, que é o que significa, o que se pode. Eu penso, ou nos enfrentamos realmente, aguentando as consequências, ou então, tudo o que seja, compaginar o que nos gostaria ou o que nos necessitaria, com as imposições que liga onde é de arriba, isso não se pode. Aos poucos dias de assumir Lula, houve uma declaração de Frei Beto, e Frei Beto Lula, o diz muito sintético e com muita precisão. Lula chegou ao governo, mas não ao poder. Entre chegar a um governo e ter o poder de conseguir os mudanços, há uma distância abismal. Lula se comprometeu, sobretudo, a pagar a deuda. E a partir daí, a partir de nesse momento, a Globo, a grande, a grande, digamos, a grande potência mediática do Brasil, e não só do Brasil, porque tem ramificações por aí, e depois a apoiar Lula, imediatamente. Aí eu depois matou. E se não matou imediatamente, matou... O poder se concentra em algumas instituições financeiras que estão fora de um controle político-democrático. Penso àquilo que eu defino a Santa Trinidade do mal, a Banca Mundial, o Fundo Monetário Internazionário e a Organização Mundial do Comércio. São instâncias ao serviço das grandes empresas transnazionais. O seu propósito é abrir as economias e sanearlas para que estas empresas possam levar adelante suas operações de saqueo. E não há nada mais. Aí onde há um programa de ajuste do FMI, o que sabemos que há é mais miseria. Sim, porque o que ocorre é que ao someterte as leis do chamado mercado, que é esta especie de Deus que nos governa agora, que é um Senhor peor que o Deus do Antigo Testamento, o que já é dizer, está enojadíssimo sempre o mercado, sempre está furioso, sempre está vengándose, castigando, prohibindo. É um Deus das prohibições, dos castigos, das amenazas. E então, claro, através desses organismos tipo Banco Mundial, Fundo Monetário e outros mais, pois, ejercen uma coação, verdade, continua sobre países que têm suas soberanías recortadas por a deuda externa. Que não é deuda, ou que é deuda de outros. O povo, os povos, não fizeram essa deuda. E esses povos, a pagaram com crezes. Mientras os nossos governos se dediquem a responder ao FMI, pagando a deuda externa, não há democracia, não há paz possível em nenhum dos povos do terceiro mundo. E o primeiro mundo, sobre todo esses senhores banqueros, que são os grandes usureros da modernidade ou da posmodernidade, o primeiro mundo e eles têm de entender que assim não há futuro para a humanidade. E estando em Itália, em Ferrara, Eduardo Galeano contou uma breve história que define claramente o que está acontecendo com cada um dos nossos povos. E quero compartilhar com vocês. É quase um conto. E ele perguntou a Eduardo onde ele encontraba os temas para escrever. E ele disse que era muito simples, escutava o que diz o povo. E então conta que foi um restaurante, se sentou e e escutava falar ao cozinheiro. E o cozinheiro tinha feito uma assembleia onde estavam presentes as gallinas, os patos, os cerdos, os coneixos, os paisanes. E então perguntou. Dizem, os he reunido para fazer uma pergunta. com que salsa querem ser cozinada? Todos quedaram assustados até que se escutou a uma humilde gallina dizer Quer dizer, eu não quero ser cozinada. Então o cozinheiro disse, um momento, está isso fora de toda discussão. Vocês, o único que podem escolher é a salsa com que querem ser cozinados. Isso não está acontecendo a nós. Que eleição temos? Vocês escolheram a salsa com que querem ser cozinados? Temos essa resignação? Ou começamos a mudar? Mas eu lutei por meus direitos. A gente se foi sentindo cada vez mais furiosa, cada vez mais enojada com essa estafa que lhe haviam feito. Lhe haviam prometido o contrário do que se fazia. E então, bom, os invisíveis se fizeram visíveis. E a gente baixou de as tribunas, de as plateas, para jogar o partido na cancha. Então, invadiu as calles e o governo caiu solito, assim, desplomado por sua própria incapacidade de fazer frente a as coisas. E isso abriu passo a um período de certo florecimento de formas democráticas interessantes. Que se abriu um passo na Argentina. Que eu acho que são como as semilhas plantadas que vão ir dando frutos. A ideia de que a democracia não é um sistema reduzido ao voto que se deposita cada 4, 5, 6 anos. Sino que é muito mais que isso. É o direito que o povo tem de governar, o direito que a gente tem de participar activa e decisivamente na vida política, econômica, cultural do país ao que pertenece. Se é o mesmo o que trabalha, noite e dia como um fãs, que o que vive de nós, que o que mata, que o que cura ou está fora da lei. Eu acho que hoje temos um grande desafio. E é generar estratégias e políticas para revertir esta situação. O Fondo Monetário Internacional e o Banco Mundial que foram criados para estar ao serviço do povo estão ao serviço das grandes corporações e dos grupos que dominam o mundo. Tem que dizer-lhes basta.